Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje o tema desse vídeo é sobre esse mangá, a Yemiahiro. Bom pessoal, primeiramente eu sou muito fã de quadrinhos que abordam o tema zumbi, talvez o melhor deles, na minha opinião, seja Os Mortos-Vivos ou The Walking Dead, que começou a ser publicado aqui no Brasil pela editora HQM, depois pela editora Panini, é um grande título. A Yemiahiro não fica de fora, é um mangá muito bom que vai tratar-se desse tema, um apocalipse zumbi, eu gostaria muito de falar sobre esse título. Bom, o mangá vem sendo publicado aqui no Brasil pela editora Panini e atualmente está na edição número 15 ou 16, eu tenho até a edição número 14, com essa capa aqui, bem peculiar, eu ainda não li esse volume, li ontem o volume 13, que tem a capa com o nosso querido protagonista. Esse volume aqui não tem muita ação, mas é um volume bem interessante e foi finalizado recentemente no Japão com 22 edições, ou seja, teremos 22 edições também aqui no Brasil. Tem uma qualidade até que interessante, tem um papel que imita bastante o offset, não sei dizer a respeito que tipo de papel é esse. Tem orelhas também o mangá e começou a ser publicado aqui no Brasil com preço de R$19,90, mas com os aumentos constantes já está custando R$24,90 e espero que não aumente mais até o último volume. Bom pessoal, como eu já mencionei, eu li esse mangá até o volume 13, esse volume aqui nas minhas mãos, eu estou gostando bastante do que eu estou vendo, apesar que muitas pessoas já me falaram, já me alertaram que o final é muito ruim, mas eu sou bastante teimoso e quero continuar a ler a história e tirar minhas próprias conclusões, mesmo que o final seja ruim, um pouco ruim, bastante ruim, o desenvolvimento da história até o final, acredito eu, é muito bom. Então eu vou continuar a ler esse mangá. O artista, o mangá por trás da obra, o Kengo Hanazal, ele utiliza de um recurso que eu gosto muito, que eu acho maravilhoso, que é o uso da fotografia para compor o cenário. Ou seja, o cenário é bem real, há muitas cenas do mangá que parece que está passando na sua frente, pelos seus olhos, eu acho isso muito bom. Mas tá pessoal, chega de ladainha e vamos entrar na história do mangá. Nós iremos conhecer aqui o protagonista chamado Hidel Suzuki, ele tem 35 anos de idade, é um assistente de mangaka e frequenta um clube de tiro. Até então parece tudo muito bom, tudo muito perfeito, mas não galera. Com 35 anos de idade ele é um assistente, assistente de mangaka. Então ele sofre um certo preconceito até mesmo por ele mesmo, porque com 35 anos de idade já era para ele estar trabalhando em uma série regular, em um mangá mais famoso, ganhando muito dinheiro, só que não. Ele é um assistente de mangaka com 35 anos de idade, então ele se sente um fracassado por conta disso, até mesmo a sua namorada, que possui um ex-namorado, que acaba jogando meio que na cara dele, que ele é mais famoso, ele já trabalha em um outro mangá, que ele deveria se espelhar nele, ler os mangás dele e ele se sente mais fracassado ainda por conta disso. Bom, mas o mangá não vai focar somente nesse tema, né? O mangá tem o tema principal, o zumbi. O que acontece é que em um belo dia algumas pessoas começam a ficar um pouco mais agressivas e uma mordendo as outras, e essas pessoas vão se tornando zumbis. Infelizmente esse vírus vai se espalhando pelo Japão inteiro, por alguns países vizinhos também, tornando-se um caos. Então o mangá vai tratar-se exatamente disso, de uma briga de sobrevivência, onde o protagonista é o estereótipo do super-herói. Ele possui uma arma, mas ele tem medo de atirar nas pessoas, ou melhor, nos zumbis que já estão mortos, etc. Então o mangá tem um protagonista que não tem nada a ver com o super-herói, mas ele acaba tornando-se um super-herói ao longo do tempo, salvando algumas pessoas, os seus amigos que estão próximos. Então ele vai crescendo ao longo da série, eu acho isso sensacional. Bom pessoal, acredito que seja isso. Não quero entrar muito na história, porque eu vou acabar dando algum spoiler aqui. Eu não quero que isso aconteça, eu quero que vocês leiam o mangá e tirem as suas próprias conclusões. Algumas edições não estão mais disponíveis, espero que a editora Polini possa trazer esses volumes que estão faltando para as outras pessoas completem as suas coleções, ou que novos leitores iniciem esta coleção. Se vocês já leram o mangá, comentem o que vocês acharam das edições, o que vocês estão achando da história, o que vocês acharam. Comentem, eu quero saber, mas não me contem, não me dê spoiler, tá pessoal? Contem se vocês estão gostando ou não, eu acho que isso já está de bom tamanho. Bom pessoal, é isso, mais um vídeo que chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado dessa rápida resenha deste mangá, que eu venho gostando bastante. Curte, compartilhe, se inscreva, não deixe de comentar. A sua opinião é muito importante para o crescimento do canal. E é isso aí, até os próximos vídeos, um abraço, fui!